Nesse vídeo, eu vou te dar a resposta sincera, a minha opinião, acerca desse assunto aqui. Penso em fazer o concurso da ESA e depois migrar para PF ou PRF. Seria bom? Pois é, eu sei que essa é uma questão, às vezes, muito importante aí para você sobre usar alguns concursos militares como trampolim para outras áreas. Será que você deve fazer isso? Preste atenção nessa ideia, eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Olha só, vamos direto ao nosso assunto aqui. Antes de te responder, quero só trazer uma ideia que pode tirar um pouco o peso das tuas costas com relação à escolha profissional, ao teu futuro profissional. E é o seguinte, você provavelmente aprendeu, assim como eu aprendi também na escola, que você deveria chegar no segundo ou terceiro ano e escolher uma carreira para o resto da sua vida. E às vezes bate aquela dúvida, porra, será que é isso mesmo? Será que eu vou me aposentar nessa carreira? Será que eu me vejo nos próximos 30, 40 anos da minha vida fazendo essa atividade? E essa é uma resposta muito pesada para um cara de 17, um jovem, um homem, uma mulher de 17, 18 anos, responder. É uma questão pesada, difícil de fato. E aí, eu quero te trazer aqui a seguinte ideia. A ideia de que você, como dizia o Jim Rohn, não é uma árvore. Você pode começar numa carreira e mudar de carreira. Você pode iniciar por um caminho e no meio desse caminho você descobrir que, na verdade, não era bem isso que você queria fazer. E aí você muda. Não tem problema nenhum. O problema maior é o camarada que nunca escolhe nada, nunca se lança em nada, nunca completa nada. E antes de completar, ele fica querendo mudar. Aí existe um problema. Agora, digamos, você fez um concurso da ESA, se formou, viveu a experiência, de fato, foi para a tropa, começou a fazer o seu trabalho, começou a servir dentro da sua atividade, sendo útil, de fato, ajudando as pessoas, cumprindo o seu dever. E aí chegou num momento que você falou, olha, eu acredito que agora eu estou numa outra fase da minha vida, eu quero fazer um outro concurso, ter outra experiência, ganhar um pouco melhor. Ótimo, você não é uma árvore, você pode fazer isso. Então, faça. Respondendo a pergunta do nosso camarada, se você tem esse sentimento e isso se encaixa com o teu planejamento... Ah, capitão, qual o planejamento? O planejamento de você ter uma base sólida para começar a sua vida. De fato, os concursos militares são muito bons para isso. Você consegue ter uma base para começar a sua vida. E depois que você já tiver essa base, você começa agora a querer ir para outros lugares, ou começa a vislumbrar possibilidades diferentes e até melhores em salário, em condição de trabalho, que está tudo bem. Não tem nada de errado em você fazer isso aí, tá legal? Nada de errado. Agora, enquanto você estiver dentro de um lugar, seja o melhor que você puder. Não faça como muitos fazem também, não. De ir para o lugar, fica pensando lá fora e ele não faz nada do que ele realmente tem que fazer. E se você está dentro de um lugar, não importa que o trabalho seja, pode ser sendo um sargento, sendo um oficial dentro das Forças Armadas, pode ser você sendo um caixa de supermercado, um auxiliar administrativo. Se você estiver em um determinado lugar, faça o seu trabalho lá. As pessoas precisam de você lá. E se prepare, obviamente, para aquilo que você realmente quer, se for em outro lugar, tá bom? Então, é só esse ponto que eu destaco para você. Você não precisa, aos 17, 18 anos, tomar uma decisão profissional e ficar nesse local para o resto da sua vida, mesmo que você vislumbre possibilidades melhores, mesmo que você queira fazer outras atividades. Você pode mudar. Não tira esse peso das suas costas. A dica que eu te dou, de fato, é escolha um lugar. Comece, se lance profissionalmente, se desenvolva, ganhe habilidade dentro dessa área. E você vai ver que isso vai te abrir muitas portas ao longo do caminho, tá legal? Essa é uma das perguntas que a gente recebe aqui pelos comentários do YouTube. E eu já deixo aqui com você a seguinte proposta. Manda sua pergunta aqui nesses comentários. Eu vou selecionar algumas perguntas e responder aqui para você de uma forma bem mais direta e também colocando alguns pontos que complementem essa questão para você refletir e tomar melhores decisões na sua vida. Tá legal? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. se ajudou, clica aqui para você curtir, para você compartilhar com quem precisa e se inscreve no canal, né? Para você receber conteúdos como esses que vão te ajudar a se encontrar aí na sua vida profissional e quem sabe se tornar um excelente militar junto da gente aqui, usando o Elite Meal como guia para que você realize esse objetivo. Tá bom? Um forte abraço, manda sua pergunta e a gente se vê no próximo vídeo. Até! Tchau!